Domingo, dia 7 de abril de 2019. Ocorreu o dia mais triste da história do Exército Brasileiro. Nesse dia ocorreu algo inacreditável. Soldados do Exército Brasileiro atirou contra um carro de uma família brasileira. E executou uma pessoa honesta, sem nenhuma passagem pela polícia. Isto mesmo que você ouviu, soldados do Exército do Brasil metralhou um carro de uma família brasileira. Foi uma execução. Foram quase sem tiros de fuzil no carro. O caso. O automóvel de uma família foi atingido por mais de 80 disparos, segundo perícia realizada pela polícia civil. As cinco pessoas que estavam no carro iam para um chá de bebê. Evaldo, a esposa, o filho de 7 anos, o sogro de Evaldo e outra mulher. Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, morreu na hora. O sogro dele, Sérgio, foi baleado nos glúteos. Seu quadro era estável. A esposa, o filho de 7 anos e a amiga não se feriram. Um pedestre que passava no local também ficou ferido ao tentar ajudar. Foi execução. Uma amiga da família, que estava dentro do carro, disse que os militares não fizeram nenhuma sinalização antes de abrir fogo contra o veículo. Militares do exército atiraram mais de 80 vezes contra o carro de uma família e mataram um homem e feriram mais duas pessoas no Rio de Janeiro. Resumo da história. Uma família destruída. Uma criança de 7 anos, que viu o pai ser assassinado. Uma viúva que viu o marido ser morto. Por total falta de preparo de alguns soldados do exército. Nós como brasileiros, que temos orgulho do nosso país, dos nossos símbolos e de nossas forças armadas, não podemos ficar calados diante desta barbaridade, e esperamos que nunca mais, fatos como este aconteça em nosso amado Brasil. O exército foi criado para proteger o Brasil, e não para matar brasileiros honestos. Deixamos aqui nossa profunda solidariedade a esta família que foi destruída. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Deixe seu comentário. Curta e compartilhe nossos vídeos. Se inscreva em nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.